Aqui não tem Pergata É? Lá tem tatu? Tem É? Lá onde eu fui ontem tem Eu tô com o cachorrinho começando agora com essa tatu Pegou dois tatuos pra ver só O cachorro deu uma carreira pra dentro do buraco do tatu assim ó Do jeito que ele correu ele entrou Aí saiu com dois tatuos ele E o cachorro? É isso Ele pegou um tatu um com a boca e o outro O tatu pegou e mordeu o rabo dele Aí ele saiu com um tatu Agora também tem uma coisa Só presta pra caçar tatu Se eu disser que ele presta pra caçar outro bicho Eu tô medindo Mas só presta pra caçar tatu só O cachorro bom da peste de tatu O nome dele é Charuto Charuto É o cachorro bom das minhas querências da minha vida Cachorro gostoso Chega e caça com gosto assim Ele faz duas coisas né Ele pega tatu e fuma né É não ele não fuma não Ele deixou de fumar Agora a mãe dele fumava Morreu de cansa a cachorra Cachorra boa da peste também Se ela já era boa no preá Não era boa no tatu Se ela já era boa no tatu eu tô mentindo Agora ele é bom só no tatu só Aperta no vermelho Tchau Tchau